E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World A10C2, Tucker Killer, matador de tanque, é pessoal, durante toda essa semana e esse mês estou fazendo vídeos do A10, por isso acompanha o nosso canal aí pessoal, não esquece de assinar o canal, não esquece de dar o sininho aí, dar o joinha no vídeo e principalmente não esquece de compartilhar o vídeo pessoal, senão o YouTube não notifica vocês. Estamos na fase, desculpa, peraí pessoal, nossa senhora, deixa eu beber uma água aí, peraí, desculpa aí. É, nossa senhora, é idade pessoal, vai ficando velho, tem que beber água sempre. AGM-65D, AGM-65D. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma modificação aqui na missão, a missão é sempre a mesma para ficar mais fácil para vocês. Eu vou colocar, antes eu coloquei um, dois veículos, um brasileiro e um francês. Um dos francês, eu acho que eu coloquei no primeiro vídeo, ele me derrubou, então eu refiz o vídeo e lancei para vocês verem agora. Agora vamos ver aqui, eu tenho, ah, é o esquila. É, esse aqui ó, esse aqui também, se você chegar perto dele parceiro, ele vai rasgar a sua asa que nem rasga papel. Então é naquele esquema, é ele que está ali, atira na sua distância maior. Não tem esse, tem de ficar fazendo gracinha aqui não, peraí. Qualquer defesa aérea aqui no DCS, não tem graça. Ele vai te tirar do céu mesmo. É por isso que com a 10 você tem de ir, travou, atira, não pisca não parceiro. Peraí, e mouse, salvou. Peraí, vamos carregar a missão aqui pessoal. Let's fly, vamos voar, vamos voar. Beleza, só mostrar rapidinho lá. Olha o cidadão aqui ó, a cara do cara ó. Esse aqui é homem ou mulher? Ih, tá difícil hein. Deixa eu ver o outro lá. Ih, tudo igual vi. Nossa senhora, o pessoal do DCS nem para mudar o... Como é que fala? Motorista das viaturas. Aqui ó, olha os canhão que tem aqui. Eu hein. Problema não. Vamos esquematizar. Lembro que o vídeo anterior eu coloquei o Maverick nas duas telas. Dá uma olhada no vídeo anterior que vocês vão saber o que é. Mas vamos trabalhar com o normal aqui do DCS aqui. Peraí. Vamos colocar em sóio, rude. Pronto, foi para lá. Que distância que eu estou? Eu estou... Ah, 10. Beleza, dá para travar o Maverick. Não vou usar o TGP. Olha lá, quietinho. Vou colocar só o Maverick ali. Peraí, só ligar ele aqui pessoal. Tem outras formas de fazer isso, viu? Aqui ó, com o cooler switch para a esquerda. Olha lá. E depois segura ele firmemente até ficar em sóio. Beleza. Para quem não sabe, o Maverick é esse sensor redondinho aqui. E esse aqui é o waypoint que eu coloquei lá só para ficar visível. Vou tirar ele de lá. Vou descer o Maverick para lá agora. Olha lá. Beleza. No caso aqui, é uma missão de treinamento. Eu sei que ali tem dois alvos. A única coisa que eu tenho que fazer é localizar e atirar. Vamos dar um Xanahat longa aqui. Beleza. Vamos trocar essa tela aqui. Pontinho. É baseado no que eu estou vendo aqui. Está vendo que tem um pontinho branco? Podia ser esse aqui, né? É lógico. Posso colocar o TGP e identificar o alvo à distância. Só que aqui eu sei quem é quem ali. A única coisa que eu tenho que fazer é travar e atirar. TMS, coloca lá em cima. Travou. Fogo. Beleza. Desce lá de novo, Maverick. Vamos pegar outra vítima. Desce, 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 desce. Vamos dar um zoom. Vamos trocar essa tela. Não, deixa no branco para vocês verem lá. TMS. 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 É, Maverick é assim. É lá. Travou. Fogo. E até agora eles nem reclamaram a vida. Isso vai ser mais fácil que o vídeo anterior. Deixa eu ver como é que vocês estão ativos lá. Aí, ó. Está quieto. Está sabendo nem que vai morrer, filho. Olha lá. Morreu um. Morreu dois. Nossa Senhora. Desculpa aí, pessoal. Tem que postar esses vídeos. Fazer o quê, né? Eu tenho culpa de usar o ser fácil? O que é que eu falei, filho? Qualquer defesa antiaérea, filho. Aqui é o negócio. Trauma e atire. Ó, não fica esperando o cara te achar no céu, não, filho. DCS World. Ah, D-C2. Tanto é aquilo, fazendo armamento do AGM-65D. Não esquece de assinar o canal, pessoal. Não esquece de dar o joinha, senão o YouTube não notifica vocês. E, principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo. O YouTube acha que a gente é empregado deles. Valeu. Fui. Esquece não. Durante esse mês, essa semana, tem vídeo do A10. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.